Agora, olha esse flagrante. Coloca a imagem, por favor. Um homem que tá enrolado num cobertor, ele anda pela Avenida Plínio Salgado, isso em Varginha, né? Quando retira a parte da tampa de um bueiro. Ah lá, isso aconteceu no domingo aqui na cidade de Varginha. Olha a imagem, olha a facilidade que o rapaz faz isso. Ele retira, ele vai abaixar, olha lá, tá com o cobertorzão nas costas, abaixa, retira a tampa do bueiro, olha lá. Vai tirar tranquilamente, isso aí, de madrugada, 3h23 da manhã, retira e simplesmente vai embora. É um absurdo, né? É um absurdo o quanto essas pessoas continuam depredando, destruindo a cidade pra poder furtar. Eu me lembro que nós mostramos recentemente os que estavam furtando as tampas dos bueiros, né? Se não me engano, eram tampas ali de locais de trabalho da SEMIC, né? Umas tampas quadradas menores, assim. Não eram de bueiro, eram de buracos de defiação. Bom, agora isso daí, agora a tampa de bueiro. É triste, né? Nós entramos em contato com a polícia militar pra saber se esse rapaz foi identificado. Só que eles informaram que não foi registrada a ocorrência alguma. Claro que não iriam registrar, né? De madrugada, na rua, né? Não teria nenhuma pessoa lesada pra chegar e registrar. Agora, a polícia militar e a guarda municipal, se assistirem essas imagens, vão saber quem é. Dá pra identificar. É identificar e ir atrás desse ladrão de tampa de bueiro. Porque aí, ainda mais na Plínio Salgado, né? Ainda mais na Plínio Salgado, que sempre tá alagando ali. Aí chove, daqui uns dias, o bueiro tá sem a tampa. Tudo que desce ali, escoa pra dentro daquele bueiro ali. Aí vai entupir mais uma vez. É mais água na Plínio Salgado. Mais água, né? Pra deixar os moradores e os comerciantes ali desesperados. É um inconsequente, né? Olha isso. Tomara que seja identificado. Deixa eu fazer meu apelo pra polícia militar e pra guarda municipal. Identifica o cidadão. Não precisa registrar. Não precisa de alguém ligar lá pra registrar a ocorrência, não. Pela imagem, dá pra saber quem foi. Vai atrás do cidadão. Vai atrás dele.